Fala galera do YouTube, muito boa noite, aqui quem fala é o Renato jogando com mais um vídeo de Fortnite Que é a nossa missão de experiência infinita, nesse mapa que foi construído E daqui a gente vai fazer a nossa parte final, e agora eu vou mostrar pra vocês que logo depois vocês vão saltar dali Vai chegar aqui na frente, virar pra direita, nesse cartaz aqui a gente vai fazer a nossa construção Vamos ter que fazer 5 desses daqui, beleza? 1, 2, 3, 4, 5 Chegando aqui agora a gente vai passar pra aquela reta tradicional, fazendo 5 também 1, 2, 3, 4, 5 Aí aqui na frente vai chegar, temos uma interatividade pra fazer e apertou o botão Fechou isso, a gente vai descer Chegando aqui, agora lembra que eu falei que a gente vai precisar daquela arma? Que é esse que tá aqui, que é o nosso foguete ariete A gente vai ter que ir lá pra cima Então eu lembro que a gente tinha feito uma rampa aqui Então a gente vai fazer, vamos ver se faz mais rampas aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Não precisa ser muita coisa não, tá? Eu que escolhi oito, só pode fazer 9, 10, 15, 12, 13 O que você quiser ou menos, não tem problema É só pra gente vir aqui em cima Ó, chegamos aqui em cima Chegando aqui em cima, tá vendo que a gente deu salto lá de baixo A gente vai vir aqui pra diagonal E ó, uma sala secreta Nessa sala secreta, a gente vai vir aqui Apertar o botão Experiência Vamos de novo lá E olha Pra onde nós vamos? Vamos fazer a mesma coisa Vamos pro mesmo local Porque aqui a gente vai entrar de novo naquela salinha Só que agora a gente vai vir pra cá Encostou nela, vai vir pra esquerda Até aparecer um símbolo Esse símbolo aqui, ó De interrogação Abrimos O que que tem nela? Aqui, ó Abre esse teto, né? Abre o teto e a gente levanta E pega a experiência Pronto, finalizamos Era tudo que a gente precisava pra fazer isso Agora é só deixar Se vocês quiserem parar por aqui, pode parar Senão vocês vão deixando até o máximo que vocês quiserem Quando for terminar É só clicar no teu botão No caso do Playstation É o Options A gente vai vir aqui pra engrenagem E vai vir para ressurgir Porque aí tudo que você absorveu de experiência Vai ficar com você, beleza? Então eu vou fechar o vídeo aqui No próximo eu vou fazer um vídeo bem minúsculo Só pra mostrar pra vocês Como é que acontece quando a gente ressurge, né? O resultado que a gente vai ter E as experiências que a gente vai adquirir Beleza? Então não deixe que ele viu no canal Clicar no sininho Compartilhar o vídeo E dar um like E dá um like O que é isso?